O que é a investigação que existe atualmente à volta associada à Wikipédia? Depois vou falar um pouco sobre o projeto Wikishangers, que foi um projeto que desenvolvemos no Faculdade de Engenharia e, no fim, uma listagem de alguns recursos e ferramentas existentes. Genericamente, acho que os trabalhos de investigação sobre ou associados à Wikipédia dividem-se em dois grandes tipos. Os estudos que são sobre a Wikipédia, como um fenómeno cultural de dimensão e relevância mundial. E esses tipos de estudos são focados, sobretudo, na análise e no estudo do conteúdo produzido, quer seja na qualidade, na dinâmica da produção, ou, por outro lado, na análise dos aspectos sociais da envolvente da Wikipédia, que, pelas apresentações anteriores, já estão percebidas, ou percebe-se bem que há uns bastidores bastante ativos e dinâmicos associados à Wikipédia. O facto de toda a informação, ou quase toda, estar disponível é um aliciante para desenvolvimentos e para estudos suportados com a informática sobre estes aspectos. O último tipo de estudos, e este é o tipo que estou mais interessado e que além de eu trabalho, é o uso da Wikipédia como fonte ou como recurso importante para resolver problemas mais gerais de outras áreas ou problemas de investigação que não são diretamente aplicáveis à Wikipédia. São exemplos desse, desse tipo de problemas, a classificação automática de testes, por exemplo, determinar automaticamente se um texto tem uma qualidade média, boa, isso aí pode ser, há muita investigação feita com base na Wikipédia, mas isso é conhecimento que depois é aplicável para além da Wikipédia. A subvenção automática de testes, a tradução automática, há vários casos desses e à frente eu menciono mais antes alguns. Então, porquê que, fiz aqui uma enumeração de algumas razões, porquê que faz sentido associar ou fazer investigação associada ou com base na Wikipédia? Primeiro, a razão básica tem a ver com a diversidade, com a abrangência e com a dimensão da Wikipédia. Acho que já durante o dia foram ouvindo estes números, mais de 15 milhões de artigos, 250 idiomas, tem ali os dados para português e para inglês, mais 270 mil de subcategorias organizadas em 11 categorias principais, isto é, é por um lado abrangente, por outro lado grande. Outro aspecto importante é a qualidade. A qualidade é um aspecto muito discutido e há muita investigação sobre a qualidade dos artigos, se é comparável a enciclopédias, não é? Houve uma polémica há uns anos bastante grande sobre a enciclopédia britânica e a Wikipédia, foi publicada na Nature, há algumas discussões. A conclusão atual é que não há grande diferença. A qualidade ou a não qualidade é equivalente, digamos, os recursos. Mas um aspecto importante para o investigador é o facto de isso poder ser estimado. Estimado quer com base nas revisões que são feitas a um artigo, tipicamente um artigo com mais revisões vai ter maior qualidade, isso também já foi estudado e está demonstrado. Por outro lado, as categorias é que um artigo pertence. Também são bons indícios da qualidade de um artigo. Há aquela categoria dos Featured Articles, artigos em destaque, talvez em português, que servem de certificação da qualidade de um artigo. Por um lado, são artigos que são destacados na OnePage, são artigos que tiverem uma revisão ou uma observação mais cuidada de parte dos editores, e depois o facto de estarem na OnePage torna-os mais visíveis. Por isso, esses artigos, os conjuntos de artigos, são tipicamente usados como diferencial de artigos de qualidade. Então, base nisso, depois pode-se fazer baixo trabalho já. Mais razões. A importância e o impacto, o impacto cultural, já mencionei antes, é o fenômeno de importância mundial, o que só por si justifica o estudo, perceber porque é que funciona. Há pouco também há alguém a diria que, quando explica, ou alguém que não conhece a equipeta, quando explica o que é, a primeira coisa que a pessoa diz é que, mas isso é impossível, só em teoria ou nem em teoria, faz sentido funcionar. Por isso, há muita gente interessada em investigar o que é que funciona, qual a dinâmica interna, porque é que há gente a colaborar tanto, ou porque é que há algo como isto que funciona. Em particular, como vou dizer, há até a questão, na verdade, às interações humanas, ao trabalho de revisão, ao trabalho de indivisão. Outra razão é o facto dos dados e de todos os recursos serem facilmente acessíveis. A Wikipédia disponibiliza os conteúdos, de forma, quer através de arquivos preparados, é só fazer o download dos arquivos, quer pela Wikipédia, quer por terceiros. Há equipas e há organizações que extraem os conteúdos da Wikipédia, formatam-nos ou pré-processam-nos de forma a limpá-los, remover apenas as partes que interessam e também disponibilizam, está o exemplo da DBPédia. E, por outro lado, existe também um acesso programático através da API da MediaWeb. Finalmente, um aspecto fundamental na ciência, e eu acho que esta tem especial importância atualmente, que é o facto de, sendo os dados públicos, torna possível que as experiências e o trabalho que é feito sobre a Wikipédia é possível ser validado. Algumas áreas de informática sofrem um pouco com isso, e algumas áreas de outras ciências informáticas em geral também, porque muitas vezes os estudos são feitos com dados recolhidos, e depois esses dados, ou não são disponibilizados publicamente, ou não podem ser, o que torna, é sempre um calcanhar daqueles, qualquer trabalho de investigação. Eu acho que este aspecto é bastante relevante e um bom argumento para a investigação sobre a Wikipédia. Aqui há algumas listagens de áreas dentro da informática que têm tido maior atividade como uso da Wikipédia, genericamente associam-se às áreas do processamento da linguagem, principalmente na área da linguística computacional, e também as áreas associadas à extração de informação, extração de conhecimento, e estas são as que eu listei aqui. A processamento da linguagem natural, que envolve muitíssimas áreas, os dois exemplos, como a proximidade, determinar a proximidade semântica de termos, por exemplo, que arquiteto e casa são conceitos que estão relacionados, mas são associados, mobiliário e cadeira também, e são tarefas, na área da linguística computacional, e principalmente da linguagem natural, que ganham muito com o uso da Wikipédia como recurso. Outro exemplo é a desambiguação automática, a desambiguação semântica de termos, saber que há termos que têm significados diferentes, ou o inverso, saber que há vários termos para o mesmo significado. Outras áreas, outros exemplos de áreas, são a área da recuperação da informação, genericamente aquilo que conhecem por pesquisa, é mais do que isso, mas é a aplicação prática mais evidente desta área. A Wikipédia também tem sido usada, por exemplo, para expandir interrogações, quando fazemos pesquisas no motor de busca, inserindo apenas um termo, temos uns resultados, mas se expandirmos automaticamente esse termo colocado, conseguimos enriquecer os resultados, e essa expansão, a expansão automática de interrogações, pode ser feita com base nos recursos, mais uma vez, existentes na Wikipédia. Utilizamos a sessão de sumariação automática de documentos, tendo um documento que produzir um parágrafo que sumariza aquele documento de forma correta. A resposta automática a perguntas, o que não tem a ver com a devolver para uma query, ou para uma interrogação, links, mas sim factos, por exemplo, perguntar para a Lei Capital de Portugal, e o sistema ser capaz de nos devolver essa resposta. Mais uma vez a categorização. E aqui em baixo, uma especialização, uma área mais especial da população da informação, que é a extração de informação. Tem a ver com a extrair factos, ou extrair informação estruturada a partir de recursos não estruturados. Um exemplo de uma tarefa, de uma atividade que tem feito muito uso da Wikipédia é a identificação de identidades mencionadas. Isto é, identificar nomes próprios, locais, coisas, em geral. Alguns exemplos, então, de aplicações, um exemplo evidente na área da tradução automática. O facto de existirem coleções paralelas em diferentes idiomas na Wikipédia, torna possível estudar e desenvolver sistemas de tradução automática. O exemplo que tem ali é o exemplo evidente, isto é, usando apenas o redirecionamento entre a Wikipédia portuguesa para Maracujá, fazendo a ligação para a Wikipédia japonesa, temos a tradução do termo, à chuva. Mas este é o exemplo simples, e que serve quase para ilustrar como é que isto é possível, pois há a escala de milhões de artigos e há a escala da sincronização dos textos. Não estou só a falar ao nível do título do artigo, mas a tradução automática é mais sofisticada, sincroniza os textos, identifica os sitos em que os parágrafos são equivalentes e depois traduz, termo a termo, frases, expressões, é assim que os sistemas de tradução mais sofisticados funcionam. O sistema de tradução do Google funciona com base nisto, não, com base na Wikipédia, mas com base, por exemplo, dos textos da Comissão Europeia, utiliza este esquema para fazer a tradução. Outro exemplo é a base de ambiguação semântica automática. Neste exemplo, os trabalhos nesta área fazem uso das páginas de redirecionamento e desambiguação. com base nessas páginas podemos automaticamente saber que um termo tem vários significados, pelo menos polissemia, e o invés de que o mesmo conceito pode ter vários termos associados. ali o exemplo de Amsterdã, é discutido, é digo-lhe na área do postulamento de linguagem que é o termo que mais significados diferentes tem, o termo conhecido, Amsterdã. Um outro exemplo na área da extração de informação, a Wikipédia é um bom compromisso entre informação... é um bom compromisso, isto é, é um caso de informação semi-estruturada e que constitui um bom compromisso entre informação estruturada, que é aquela que encontramos tipicamente em bases de dados, e informação não estruturada, que são textos livres. A Wikipédia é um bom compromisso entre um e outro, entre estes dois casos, porque é rica em elementos estruturados, possibilitando uma tal extração automática de informação, de conceitos. Estão aqui a listagem dos elementos que na Wikipédia têm alguma estrutura, dos artigos, através do nome, das relações com outros artigos, as páginas de desambiguação e direcionamento, as hiperligações internas e externas, também são formas de extrair algum tipo de conhecimento e informação, a estrutura de teoria, muito importante para a tal análise e qualidade dos artigos, as templates e infoboxes, que não sei qual é a tradução português, como talvez modelos e caixas... Predefinições e infocaixas. Predefinições e infocaixas. Infocaixas. Isso. E as páginas de discussão e o historial de revisões. Por exemplo, o exemplo com as infocaixas, é fácil, tendo este formato estruturado, por exemplo, no caso aqui a página sobre o Euro 2004, é fácil, de forma automática, extrair factos aqui associados às datas, quem ganhou, o número de jogos, a assistência... Isto é apenas um exemplo pequeno de uma página que eu tenho e é muito rica, digamos assim. Começamos a pensar isto para os milhões de artigos, para a diversidade de línguas, e vêm as possibilidades que existem em termos de construção automática de ontologias, de dicionários, de cesáus, etc. Outro exemplo é a visualização de informação, que tem sido muito ativa na área de... associada à Wikipédia. Isto aqui, por acaso, não notei qual é o artigo em particular, mas isto aqui é o historial de revisões associado a um artigo. Na vertical têm o tamanho do artigo, o artigo vai crescendo ao longo do tempo, e a parte colorida está associada ao texto que se mantém de umas revisões para as outras. Por exemplo, esta zona aqui, cor-de-rosa, foi-se mantendo nestas revisões e mantém-se até o final. Esta parte aqui, verde, entrou aqui numa revisão inicial, mas depois desapareceu. Este exemplo em particular, que agora não gosto de falar o artigo concreto, ilustra o caso das famosas Edit Wars, aqui nesta zona, em que esta zona aqui em branco que vem, que foi introduzida, mantém-se, mas houve uma altura em que alguém decidiu remover, e depois lá tentaram introduzir, remover, introduzir, e no final aparentemente foram removidas. Mas é um exemplo de uso de técnicas de visualização para estudar a dinâmica interna, perceber como é que se coordenam e como é que a escrita dos artigos funciona. Este artigo em particular, que falta a licitação, é bastante interessante e está cheio de exemplos práticos deste tipo. E aí E aí